Monte Santo Aqui é o Monte Santo Na cidade de Monte Santo Município de Monte Santo na Bahia Estamos em frente A igrejinha Em cima da montanha Onde nós chegamos aqui É uma longa caminhada Íngreme Vocês podem perceber aqui embaixo O caminho que nós percorremos Lá embaixo fica a cidade De Monte Santo Estamos aqui Apreciando a vista Lá atrás daquelas montanhas Fica Canção de São Atrás daquelas outras Fica Euclides da Cunha e Canudos Para essa direção Quase 5 horas da tarde E vai escurecer logo logo Aqui em cima Encerramos aqui Mais essa transmissão A bateria está fraca Aqui em cima do céu E aqui em cima daquelas montanhas E aqui em cima do céu Aqui em cima do céu